Salve meus queridos S, tudo beleza? Eu estou nervoso aqui, tô bravo com vocês, tá? Porque ó, não ligue nisso aqui mano, 48% da galera não é inscrita Pois é, se vocês estivessem se inscrevendo, nós já tava com 100k Já tava tudo bonitinho, tudo tranquilo, já tinha feito o Robotnik faz tempo, né? Então mano, se inscreve aí, isso é brincadeira nenhuma O que que eu preciso fazer pra vós me sês se inscrever? Vocês, os 48,6, coloca nos comentários aí mano, ajuda nós, caraca, ajuda E depois que eu já chamei sua atenção logo nesse comecinho, porque normalmente vocês já pulam logo tudo Vamos aqui ao que interessa, porque Shiny e Shooter mandaram a braba Quando eu vi essa dupla vindo, eu falei, ai meu coração Porque assim, eu tô carente em Black Clover, não vou mentir Eu estou numa carência que eu não tô aguentando mais irmão, já não tem mais mangá pra eu ler Eu quero Black, cadê o filme? Cadê as coisas de Black Clover? Ai me vem eles e me mandam um Asta e um Yuno Ah meu amigo, é lógico que eu vou trazer E pra quem já tá falando, ai cadê a música do Henrique Mendonça que não sei o que Vou trazer também, pode não ser hoje, mas amanhã é certeza Tá, então pode ficar tranquilo Então vamos iniciar essa bagaça com ele, o nosso anãozinho bombado, mais carismático, gente boa e gotosinho que nós conhece Ódio, Asta, caraca, ódio, Asta Black Clover Shooter E logo depois vamos pro Shiny mandando nossa promessa Yuno Black Clover Ai, uma tem 5 minutos, a outra tem 4 minutos, né? 3 minutos e 55 Eu não sei o que esperar, eu só sei que, cara, me traz Black Clover Tá, mano? Qualquer coisa que lançarem de Black Clover eu tô adquirindo, tá bom? Então já sabem, né? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, ajuda a nós a pegar aí o 100k Vamos que nessa BGS eu vou credenciado, irmão Eu quero ir todos os dias Eu quero ver vocês, a galera que só pode ir em um determinado dia Eu quero ver todo mundo Tirar foto com o Geraldo, então, mano, ajuda a nós aí Fechou? Tamo junto? Então vambora, deixa eu já trocar as coisas aqui que nós já começamos Vamos lá Tô gata, tô gata, tô gata, tô gata, tô gata, tô gata, ui Eu liguei as legendas, não sei se vai ter Mas qualquer coisa depois nós tira Que agora eu vou fazer de tudo pra nunca mais esquecer as legendas Porque a hora que eu desligo eu esqueço de ligar de novo Vambora, 1, 2, 3, vai Shooter Play Pausa É... Eu não sei como... Ó, eu não sei como é que vai continuar Mas essa entrada de guitarrinha seca Fazendo... Mano, isso aqui é hardcore É entradinha de hardcore Se começar uma bateria, tipo Aí eu arrepio, mano Porra Meu lado roqueiro aflora, né, mano? Pera Pera Play Às vezes nem é, às vezes nem é É só pra É bem melhor, mano Nós prometemos um ao outro E você se tornou meu rival Nasceu com tanto poder E sempre foi mais chorando que eu Viu meu reflexo em você E seu semblante quando prometeu Que tão forte como eu você vai ser E junto a nós nossa ambição cresceu E mesmo que eu não tenha poder Quem vai se tornar o rei mago sou eu Você não sabe o quanto eu demorei pra conseguir Ah, mano, velho, eu vou chorar, mano Eu tô com saudade com toda essa merda, mano Você não sabe o quanto eu tive que eu ver Mas sei que isso não é nada melhor A cada batalha o que é meu ainda está por vir Mas não cheguei a tempo Eu não consegui te ajudar Nasci num mundo errado Quem eu tô tentando enganar Você não é um fracasso Você é meu rival Palavras que despertam o ódio E então o meu grimo Meu amigo, eu tô arrepiado em Deus Eu tô tentando Meu rival, eu vou matar Pô, é isso que eu tô falando Pô, mano, essa birada do refrão Ah, vai nisso Isso E a nossa união começa a valer E eu só queria mostrar que é só você quem pode tornar Impossível seus sonhos dependem das suas coisas E eu não esqueci que mesmo rivais somos famílias E quando for necessário uniremos nossas forças E eu não pedi pra nascer em um mundo onde tudo é sobre poder Meu demônio, sente um ódio profundo Isso alimenta a sentir de vencer Vai, vai, vai Não sei demônio, não te torna nem um cedo Não tô prendendo Já tem mais uma música pra eu ouvir aí A mão de companheiros, já é a mão de um descomodar Não tem nem tanto pra dizer que eu consigo Preciso derrotar Vocês subjulgar Será que vai ter alguma coisa do mangá? Nossa senhora É as versões do barco voo que cada um merece, né? Assim como você O irmão de uma mãe que eu nunca pude ter Não quis me machucar Você não é mal como os outros Nascer um demônio não te torna mal Assim como ninguém é bom por ser humano E pra fazer nosso sonho se tornar real Nos tornaremos um só e selaremos emo Nossa, a moça tem isso aqui pra recor Só pra ver o circo pegar fogo Dentro de um coração que nunca teve amor e não entendia Mas depois que ela chegou e o destino levou a dor no saciar E a história vai condensar essa dor E te tirar tudo Vem como fizeram com a gente E vai por favor do ódio que você causar O meu irmão jurado Que dessa vez vai ser de ser Em caminho de alma Estou rodeada por todo esse teu corpo Olha o choro da guitarra lá no fundo Mais um reprodite Mais um, mais um, mais um E eu não pedi pra nascer em um mundo Onde tudo é sobre poder E o demônio sente um ódio profundo Isso alimenta a sede de vencer Nascer demônio não te torna nem um cedo Não vou prendê-lo, quero ser seu amigo Caso de companheiros, quero onde eu descomodar Não tem nem canto pra dizer que eu consigo Porra, ó o Shorter Cara, eu vou contar um bagulho, pera aí Deixa acabar, mano Eu vou deixar até o final, mano Fácil as caras Mas Pipipipi, pipipipi Muito opica E cadê o resto de Black Clover Eu quero mostrar aqui um negócio Que toda hora que eu vejo eu lembro Pera aí Eu tava aqui no finalzinho Acho que era mais pra cá Aqui, essa cena aqui Essa cena aqui Essa aqui foi a cena do meu primeiro banimento Lá na roxa Foi vendo essa temporada de Black Clover Eu, eu, eu Eu saí, né Eu tinha Na minha cabeça eu tinha dado pause E eu, ah, vou no banheiro E eu fui no banheiro E a abertura tocou inteira E foi essa abertura Eu tomei na cabeça Não deu nenhum aviso Foi tipo, toma Banimento Aí eu tive que fazer outra conta, mano Que é a conta que eu tô até hoje Mas foi Esse Asta bombado aqui, ó Fazendo flexão Que resultou no primeiro No primeiro Sai pra lá da roxinha, mano Bons tempos Cara, é muito bizarro Porque eu Quem pegar os vídeos antigos As primeiras músicas do Asta Tá ligado? Lá atrás Vocês vão ver Que eu mesmo Eu era um hater de Black Clover Porque eu só tinha assistido Os primeiros episódios Se eu não me engano Foi dois episódios Eu não aguentei o Asta gritando Tipo, não aguentei Eu não tava na minha cabeça Não entrava na minha cabeça Eu, ai Esse anime não dá E eu virei o chatão Contra Black Clover Eu nunca me arrependi tanto De não ter assistido antes Tá ligado? É um dos animes Que eu mais tô aguardando Não é Jujutsu Não é Kimetsu no Yaiba Eles são bonitos São legais Mas não é a mesma coisa De Black Clover, mano É a mesma sensação De, por exemplo Parar One Piece Parar One Piece Parou, pronto Aí fala assim, ó Daqui a pouco Continua E esse daqui a pouco Já tá indo pra 70 anos já, velho Que não vem Porcaria nenhuma De Black Clover Caraca Pelo menos tem o Shooter E tem o Shiny Pra fazer umas musiquinhas Pra nós Nossa O Shooter Incrível, tá, mano? A forma de você cantar O instrumental todo Cara, essa pegada Que você coloca Eu sou fanático, mano Aí você juntou Várias coisas que eu gosto Primeiro A forma de você cantar Que eu pago um pau O instrumental Toda a composição Bati a mão no microfone Pago um pau também O Black Clover Eu pago um pau Cara Ó Vamos pro Shiny Senão eu vou ficar aqui Falando 200 horas Vai, vamos ver o que Shiny tem aí Vamos, depois eu tento Juntar uma composição Uma ideia completa Escutando as duas músicas Embora Vamo nessa Eu tô curioso pra saber Como que vai trazer Uma música do Yuno Do que já foi apresentado Pelo menos no anime Vai ser algo mais Contra o Asta ali Mais agitado Mais melancólico Como que o Shiny vai criar? Simbora, meu querido Dois, três Vai Já tá mais calmo E a Lena vai pelo shooter, mano Tão novo e amedrontado Tudo é tão complicado É enfrentar Tantos problemas que a vida dá Tantas coisas que só nunca deu Tentas enxergar forte Não consegue Não saber se vai estar pronto Pro mundo fere E antes de tudo Outra lágrima É coragem que me faltava Eu ganhei de alguém Que nunca foi forte Então se você quiser Vir ao rei mag Eu vou vir a tomar Se você é forte Sem poder Forte Eu também serei Se não desistir Eu é magia Eu também a terei Depois daquela Nossa promessa Eu nunca mais Chorei Temorio De quanto Só vou Escolhar Que eu tenho a força Cara, essa dupla que eu precisava E eu demorei tanto Pra entender E a dificuldade De mostrar um sorriso Se foi quando vi Que não estive Sozinho O que você não mostra Eu sei que você torre E mesmo que eu também não mostra Tentou ser na maior do céu Que não é ser só forte Eu me forças Com quem tá fugindo Mas você não acha Mas você não acha Que não é ser Eu adorarei O meu esquadrão Fora de mim Dois são as O mesmo corpo Uma delas Cheio de rádio Não esqueci Eu tenho a promessa Cumprir Então me tornar o rei Marítos Eu conquistarei Não importa Se é meu sangue Olha quem é onde tá indo Após o Shining Olha o larejo de rag Que o próximo rei nascer Se você melhorar Eu também vou melhorar Uma rivalidade boba Tudo começou Olha pra gente agora Onde isso acabou E tudo que eu entendo Me tornei forte Você também Eu não lembro Você que ainda somos irmãos Onde é que precisa Eu vou te entender Amor Pode haver A nossa união Grima Onde é que não é Onde é que não é Onde é que não é Que eu tenha força A luta E nunca mais Chora E eu não vou cair Sem a promessa Que eu não posso quebrar E até me tornar o rei Não posso quebrar Toma, mano Só tem que botar palma, mano. Pausa! Mano, desculpa, tá? Eu vou falar aqui. Essa música realmente é o que eu tinha falado ali no comecinho. É um complemento ali da do Asta. Acabou. A ideia do Asta e do Yuno dentro do Black Clover é muito foda. A evolução dos dois é uma rivalidade. Que você não vê em outros animes. Da mesma forma, tá? Não que não existam rivalidades assim. Mas todas as outras ou demoram pra engrenar. No caso, tipo, virar algo sadio, entre muitas aspas. Ou é só na força do ódio mesmo. Como, por exemplo, Naruto e Sasuke. É 500 episódios e 1 milhão de filler pra render alguma coisa. Tá ligado? Pra realmente a rivalidade ali entrosar. Black Clover já entra nessa, tipo... Um tá ficando mais forte, o outro vai ficar também. Só que não fica bravo com ele. Fala, caralho, você tá mais forte. Puta que pariu. Vamos lá então. Vamos ficar mais forte. Aí fica mais forte, tipo... Ah, fiquei mais... Mano, é muito foda a Black Clover. E colocando a voz do Shine e a do Shooter juntas, né? No mesmo vídeo, que acho que é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Dá pra perceber a diferença dos dois no quesito vocal. O que cada um brilha em uma coisa diferente, mano. Isso é muito foda. Porque dá uma identidade visual. Sensacional, mano. Sensacional o Shine, sensacional o Shooter. Quem fez a letra. Ficou lindo, mano. O Black Clover, man... Tava na hora de alguém lançar mais alguma coisinha de Black Clover, mano. Ficou muito foda, muito foda. Muito obrigado pela presença de todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Falou! Ficou muito foda, muito foda.